Espera aí que você vai falar, você assiste a SBT? Bacana, então agora você vai responder pra tia, hein? O que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim, eu gosto de ser criança porque tatatá, você vai explicar, tá bom? Porque eu gosto de ser criança porque vai tatatá.